Se inscreve aqui no canal, depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacro, tamo junto, ouve essa que essa aí é foda Hoje na night, vou trombar aquela morena Olhos castanhos, sedutora e solto tira Não me conhece e já diz que quer lobby Cancela a fraude, eu não caio nesses copes Já passei o rodo em todas as transarinas da vila Bebuxerê, Kardec, igão, J.A.N. Buxerê, Kardec, igão, J.A.N. Buxerê, Kardec, igão, J.A.N. Buxerê, Kardec, igão, J.A.N. Buxerê, Kardec, igão, J.A.N. Me instalei na sua mente, com muita eficiência Me instalei na sua mente, com toda competência Me instalei na sua cabeça, bagunça E sua vida ganhei teu coração Estou chorando por amor, romance E aqui não sopra, sopra Sopra com a solidão Me instalei na sua mente, com muita eficiência Me instalei na sua mente, com toda competência Me instalei na sua cabeça, bagunça E sua vida ganhei teu coração Estou chorando por amor, romance E aqui não sopra, sopra Sopra com a solidão Esse é o DJ nocru, com mais chave de SP Hoje na night, vou trombar aquela morena Olhos castanhos, sedutora e solteira Não me conhece, e já diz que quer love Cancela a fraude, eu não caio nesses copes Já passei o rodo, em todas as transarinas da vila Buxerê, Kardec, igão, J.A.N. Me instalei na sua mente, com muita eficiência Me instalei na sua mente, com toda competência Me instalei na sua cabeça, bagunça E sua vida ganhei teu coração Estou chorando por amor, romance E aqui não sopra, sopra, sopra com a solidão Me instalei na sua mente, com muita eficiência Me instalei na sua mente, com toda competência Estou chorando por amor, romance E aqui não sopra, sopra, sopra com a solidão E aqui não sopra, 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 sopra E aqui não sopra, 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 sopra